Presepada assombrosa em cemitério, boneco sinistro é encontrado em cima de uma lápide e toda pessoa que passa por ele é acompanhada por seu olhar aterrorizante. Com certeza as forças do além estão possuindo o boneco. Pense numa presepada de dar trimelique nas pernas. Misericórdia, minha Nossa Senhora! Amém! Covas são encontradas abertas em cemitério no Tajikistão. Veja agora essa presepada que aconteceu nesse cemitério, onde foram encontradas praticamente todas as covas abertas e sem os corpos. O guarda do local afirma que durante a madrugada, escutou estrondos e vozes, e indo ver do que se tratava, deu de cara com seres de outro mundo, conversando com os corpos que já haviam saído do túmulo. Deus me livre de ver uma presepada dessa. Deus me livre de ver uma presepada dessa. Deus me livre de ver uma presepada dessa. O que é que vai desceção?